Das duas, uma. Ou o Scarlett e a Sânia ingênuo, bobinho, ou ele tá mentindo. Porque não é possível que ele, do alto de tanta experiência, acredite nesse papo de que vai voltar melhor do que nunca em 2027. Quer dizer, então, que a melhor versão do cara aparecerá aos 37 anos, depois de 3 de inatividade? Qual o sentido disso? Desafiar a fisiologia? Tudo indica, então, que foi uma piada, comparando a sua situação com a do Joe Jones, que ficou esse tempão parado, voltou e conquistou o cinturão dos pesos pesados. Ainda assim, a Sânia não é de onde onde? Não tá na mesma categoria, não tem o mesmo peso, biotipo, muito menos o mesmo jogo. Então, se não quiser simplesmente desperdiçar essa preciosa reta final da carreira enquanto é jovem, é bom que esteja brincando. De uma forma ou de outra, é fato que o cara atingiu uma espécie de teto, bem comum até. E qual é esse teto? O cara ainda jovem, 34 anos, provavelmente com dezenas de milhões de dólares na conta, solteiro e absolutamente saturado depois de 13 anos de competição ininterrupta. Vejam bem, de 2010 a 2023, somando kickboxing, boxe e MMA, o cidadão fez 70 lutas, o que dá uma média superior a 5 por ano. É coisa de maluco. É mais de uma década com o pé no acelerador. Quem faz isso? Eu não sei se tem paralelo dentro do UFC. E ao mesmo tempo em que esse estilo de vida do lutador vicia, ele também cansa, sendo que a grana e a fama trazem outro estilo de vida completamente diferente, mas igualmente viciante e sem tanta pressão, sofrimento ou dor. Olha o Conor McGregor aí que não me deixa mentir. Acham coincidência que depois que a grana entrou firme, a média de lutas foi de 3,1 por ano para 0,66? A real é que há bastante tempo o Adesanya já vinha dando todos os sinais de saturação, esgotamento, desmotivação. Cinco das suas oito últimas atuações foram burocráticas, arrastadas, pouco inspiradas. E quais foram as exceções? Quando ele brilhou? Quando a rivalidade, as emoções tiraram o melhor dele. E foi tudo o Brasil. Paulo Borrachinha uma vez e Poeta duas. Mas contra Sean Strickland, Jared Cannonier, as revanches com Marvin Vettori e Robert Whittaker, o cara não parecer tá muito ali. O auge dessa situação foi agora em setembro. Adesanya favoritaço na proporção de 6 pra 1 e lutando em casa, perdeu os cinco rounds pro Strickland, que não teve campo completo, e saiu da luta dizendo estar surpreso porque achava que o Adesanya seria um adversário mais difícil. Claro, dar uma pausa pra regenerar as células depois do cérebro ter sido chacoalhado por Poeta e Strickland é uma boa ideia. Uns meses sem treinar, retorno no meio de 2024, esse tipo de coisa. Muito diferente de voltar em 2027. Isso é basicamente desistir da carreira. E sinceramente, não o culpo. A grana tá feita, ele já tá no hall da fama do UFC, a rotina cansou, envelheceu, ele não sente ódio pelo Strickland. O que o cara tem pra perseguir ali mais dinheiro? Tem gente que chega num certo patamar e não se importa mais com dinheiro. O recorde de defesa de cinturão nos médios do Anderson Silva? Lembra de fato um pouco o John Jones, que preferiu se retirar a pegar o próximo da fila depois de tanto tempo. Lembro que na época a falta de vontade dele de treinar pra pegar o Ian Blachowicz era comovente. E o que motivou o Jones a voltar? Primeiro, utilidade, né? Depois de um tempo parado, você chega à conclusão que é isso que você sabe fazer, é isso que entretene as pessoas e acaba voltando pra base. Mas principalmente legado, um segundo cinturão. Uma missão difícil que fazia seu sangue ferver, botava medo. No caso, era a luta com o Francis Engano, que acabou não materializando. E nessa mesma nota, a DeSane acabou de receber um chamado quase divino. Um daqueles que aparecem uma vez na vida, o famoso cavalo selado passando. Que foi o seu maior rival, agora campeão da categoria de cima, um cara que você sabe que pode bater, porque já o fez, oferecendo o tireo shot de bandeja, a chance do duplo campeonato, sem precisar se credenciar. Isso no seu momento de baixa, depois daquela que provavelmente foi a pior atuação da sua carreira. Ah, Renato, mas não é assim também. Não basta o Poatã pedir e o Adesanya topar, o UFC precisa querer. Sim, mas como diz Dana White, no MMA, timing é tudo. E o desafiante número um pro Poatã se chama Jamal Hill, que só estará liberado pra lutar entre maio e junho. Se o Poatã se prontifica a lutar antes, dá uma rodada extra pro UFC, e de quebra resgata da inércia o muito rentável Israel Adesanya, sendo que isso não afeta a divisão até 93kg, você acha que o Dana White diz não? Se o Adesanya responde com um simples desafio aceito, forçando a tréplica do Poatã, o cara do momento, a luta tá casada. Mas não, a primeira resposta lá no Twitter foi um desapega, tipo, cara, me esquece. E a segunda, em vídeo reagindo ao UFC 295, que subiu ontem à noite aqui no YouTube, foi pior ainda. 1. Adesanya assistiu a luta torcendo desesperadamente pelo Pro Rasca, mesmo sabendo que uma vitória do Poatã poderia lidar passe expresso entre os meio pesados. Já é um péssimo indício. 2. Escutou o desafio respeitoso do Poatã, claro, através da tradução do Plínio, que não foi ruim, como muita gente acusou, com um risinho de deboche, um nervosismo característico. Até comparou a situação com a história do Eminem e a Mariah Carey, que era constantemente citada pelo rapper, até lançar a música perguntando por que você está obcecado comigo. Abre aspas pro Adesanya. O Jamal Hill é o próximo pra ele, mas sei com certeza que eu machuco o espírito dele e gosto disso. Ou seja, no momento de abraçar, acolher o maior e talvez mais difícil desafio da sua carreira, o ímpeto, o impulso do cara foi de rejeitar firmemente. Esse é um Adesanya completamente diferente. Está longe de ser aquele cara que, mesmo nocauteado pelo Poatã de novo no MMA, exigiu a revanche imediata, voltou com sangue no olho e se vingou. Na sequência, em live aqui no YouTube, Poatã não tinha o que fazer. Retirou o time de campo. Disse que não vai ficar perseguindo o cara, que é campeão e não precisa disso. E já que a resposta foi essa, levando pro deboche, pro humor, sem gerar qualquer elo, qualquer vínculo esportivo, ele seguiria em frente e esperaria o Jamal se recuperar. Sinceramente, a minha impressão é que assistimos, nesse fim de semana, o fim. A aposentadoria do Adesanya como competidor. Porque se nem essa oferta absolutamente fantástica é capaz de te mover, mexer no seu brio, o que seria? Beleza, talvez o problema seja o Poatã. O cara não quer passar de novo pelo fardo físico e emocional. Muito menos com 93 quilos, categoria que favorece mais o brasileiro. Só que na atual conjuntura, seja Drico Dupléce, a revanche com Strickland, a Hansa Kimaev, não tem luta fácil pro Easy mais. Tá todo mundo faminto, enquanto ele obviamente não está. E se a chance de ser duplo campeão expresso num tiro curto não ferve o seu sangue, acho que nada mais ferverá. Uma pena, porque em 2027, o tesão não vai subitamente cair do céu. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Como vocês leram essa óbvia, explícita recusa do Israel Adesanya, essa falta de interesse nessa oportunidade, até inédita, né? O que vocês acharam? Vocês viram como eu vi? Acharam alguma coisa diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder a resenha. Deixa o like aí, que ajuda bastante a gente a circular no menu lateral do YouTube. E claro, não percam o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e Gilberto Durinho empacotamos o UFC 295, falamos sobre as principais lutas. Ficou bem legal, né? O que eu não abordei nas resenhas aqui do canal, a gente falou lá no podcast. Clica no link aqui do lado e confere ou nas plataformas de áudio também, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. E aí